Salve, salve, galera! Tudo bacaninha? Aqui é o Scrum, e hoje estamos jogando Genshin Impact, esse jogo gratuito com um gráfico cartunesco impressionante. Cara, eu não dei um passo ainda aqui com o personagem, pra conferir o game aí junto com vocês. Cara, muito lindo, muito lindo mesmo. Beleza, vambora, vamos seguindo aqui, fiz em alguma coisa ali, o que eu tenho que fazer? Pressione V pra quê? Mano, que jogo lindo, velho! Tá, Shift corre, tem a estamina ali. Tá, aqui ataca, beleza. A espadinha fica flutuando. Depois de se aproximar de um ponto de teletransporte, pressione F. Tá, desbloqueamos um ponto de teletransporte. Teleporte, né? Abra o mapa, selecione teleporte, ok. Quebra o mapa M. Isso aí, beleza. Temos um local de teleporte, ok. Tá, eu já apertei o M, ok. Vou apertar de novo? Tá bom. Vamos vim para cá, então. A gente tá aqui e vai vim para cá, beleza. Ok. Que colorido, hein, mano. Que jogo lindo. Stamina? Bora, bora lá. Caraca, mano, tô impressionado, na moralzinha. Tá. Pegar todas as frutas aqui. Fruto do pôr do sol. Lembra bastante o Zelda, né? As maçãzinhas, a paradinha de escalar, cogumelo também, ó. Interessante, interessante. B, para abrir o inventário. Temos só a espada. Itens consumíveis. Estoura 300 de vida. Um fungo muito comum. Sem itens. Beleza. Tem muita novidade, obviamente. Estamos no início do jogo. Pegamento. Um gigante... Eita. Um gigante. Pegamento. Pegamento. Uma estátua do Sete. Não sei o que isso quer dizer, mas ok. Há algumas dessas estátuas escatadas por toda a terra para mostrar a proteção das sete de sete do mundo. Entre os sete deus? Esse Paimon não está seguro se o deus que você está procurando é o deus animal. Paimon vai te levar para o lugar deus animal primeiro, e é o motivo por isso. Parólogo, ato um. Forasteiro. Como todos sabemos, a poesia e a língua flutam como o vento. Há definitivamente alguém lá que sabe sobre a sua irmã, pelo menos isso é o que o Paimon pensa. Se os deus te respondem é uma história diferente. Você nunca sabe se você tenta. Então vamos lá! Pegar a babuleta. Ah, o dash é no botão direito aqui também. Beleza. Ó, dá para quebrar as moitinhas. Genshin Impact. Você pode nadar logo! Quem quiser procurar sobre o jogo, baixar, eu estou jogando aqui no PC. Ele tem versão para console também. E aí? Ah? O que que rolou aí? A gente pegou algum poder? Ah, a gente abriu um mapa! Vale das estrelas cadentes! Mais progresso da exploração, um por cento. Creio que a gente tenha que vir para cá. Acho que é isso, né? Guilda de Aventureiros. Ponto de teleporte. Interaja para ativar, ok. Obviamente a gente não chegou lá ainda, né? Então tá. Hum. 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 Espanha de arroz, porque eles amiguram o dono animal. Então talvez, porque você teve o poder do dono animal, existem também muitos bairros ali, então talvez um deles tenha ouviu informações de... Poxa, vamos então! Os elementos nesta mundo respondem às suas pedras, e Paimon acha que é... Bem, vamos para a cidade, então. Espanha de arroz! Vinhelade! Vinhelade! Estas são os poderes animais que você recebeu da Statua das 7! O Paimon é tão louco! Por que o Paimon não tem poder lutar contra os poderes? Tá, aqui são informações, e-mails, ok, G, mensagem importante, mostrar cursor, alt mais mouse, aí eu posso interagir, entendi, entendi, ah, bacana, bacaninha, posso clicar lá, posso, entendi, beleza. Olha, Marguio, 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 cara, um game lindo desse, de graça, mano, muito topzera. Uau, o que é isso? Há algo enorme, no céu! Está indo para o coração da floresta! Nós temos que continuar com cautela! Ah, ali tem uns bichinhos protegendo... Acendi! Caraca, o bicho tacou fogo aqui, mano! Toma! Ainda sou boca aberta, né, não sei jogar parada aqui. Eita! Vou pegar tudo aqui. Tá, pegamos um catatauro de coisa, passou um dinossauro voando na nossa cabeça, G, conhecimento de combate, obter energia... Ah, beleza, ok! Não dá hora mesmo! Toma! Toma aí, amor, foi ó! Toma aí, amor, foi ó! Toma um amarrador que aí, mano! Amarrador que aí, mano! Pegando as paradas aqui, não sei para que serve ainda, mas tamo pegando! Sai moentinha Sai Bife, sai fruta Sai tudo que é coisa dentro da parada Máscara danificada Vamos ver se a gente tem algum item Que dê pra equipar Uma insigna Não Obtenha o forjar Caraca, muita coisa aqui Dropado Diz onde dropa a parada Material de elevação de personagem Como é que eu uso? Não dá pra usar? Não tem armadura? Pelo jeito não Pegar mais uma insigna aqui Ah, aqui é Aqui no scroll consigo dar zoom E tirar zoom Porra Afastar o máximo possível A gente tá indo pra lá, né? Tá, vamo lá então Bosque Sussurrante Pra que esses bichos E atacam É, atacam Morre aí, porcão Tá pegando muito item Pegando muito item mesmo Aqui caiu o dinossauro Tamanho do dragão Não se preocupe Não se preocupe É tudo bem Agora Vem về É ele falando A dragão 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 Eita. Eita. Tem algum tipo de coisa brilhante no... Vamos dar uma olhada mais perto. Cuidado, o Paimon não tem uma boa sensação sobre isso. O Paimon nunca viu uma espalha assim antes. Então o que o Paimon sabe é que é perigoso. O melhor é que nos deixemos de sair por agora. Ok, nós temos. Agora vamos sair daqui. Ei, você! Desculpe lá! Eu sou a Amber. Outrider para os knights de Favonius. Você não parece como cidadãs... Nós não estamos procurando por problemas. Isso é o que todos os inimigos dizem. Isso não parece como um nome local para mim. E essa... Mascota... O que é o problema com ela? 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 Então, para resumir isso... Você está... Traveando... Bem, olha... Houve um grande dragão que se encontrou em Monstadt recentemente. Mas... Não está longe daqui. Eu vou te escutar. Oh! Você não está aqui por algum outro motivo? Eu sou. Mas não se preocupe. Eu posso te manter segura enquanto fazendo isso também. Além disso... Eu ainda não sei se eu posso te confiar em dois ainda. É... Eu ia dizer, né? Ela quer levar a gente para lá. Ah... Ah... Desculpa. Provavelmente não é algo que eu deveria dizer como um cidadão. Eu te dou minhas desculpas. Ah... Isso parecia tão feio. Você tem algo contra o tipo de usagem de idioma prescrevido por... Deixe-a! Oh, personagem. O que você quer dizer? Obteve Amber. Como arqueira, Amber é ótima para lidar com alvos à distância. Pressione dois para utilizá-la. Ok. R. Ah... Interessante, hein? Um... Que tão grande! Aaaa, que tem que se ver. E, caminando. O que você está fazendo em Mondstadt? O que você está fazendo em Mondstadt? Ele se separou de sua irmã durante uma verdade, muito, 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 muito viajou. Hai, mamãe é o amigo de sua viajão, ajudando-la encontrando sua irmã. Aaaa, tem que ter que ver. O que você está procurando suas famílias? Huh... Ah... C para abrir aba de personagens, perfil, talento, constelação, artefatos, arma e atributos, tá? Podemos ter aprimoramentos, olha aí, confirmar, vamos confirmar, ok, tá, a gente subiu de level, ah, aqui tem toda a história do personagem, ó, entendi, beleza, eu já apertei C, ok, vamos ver o que tem aqui em cima, coitado de esquilo, é, a gente põe bem aqui em cima mesmo, tá, Tá, agora a gente pode teleportar pra cá, e ali tá o castelo, bonito castelo, hein, Vem, 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 Bocazão, vem, Toma, Esse aqui é mais lento, hein, bem mais lento, cara, tipo, muito... É muito Zelda, Toma aí, Bocó, Eita, vou pegar o outro aqui, né, e vamos soltar uns Hadouk aqui, Ah, tem até uns bauzinhos protegidos, cara, muito, muito Zelda, Não que isso seja ruim, bem pelo contrário, se for tão bom quanto... É, foi tranquilo... Abre o baú aqui... Acho meio estranho, tem que ficar pressionado, muito, toda hora... Pra pegar todas as paradas, ó... Ah, aqui eu posso selecionar o que eu quero pegar, entendi, com scroll... Ah, cara, que da hora... Entendi, entendi, entendi... Vamos pressionar C então, pra abrir de novo, aprimoramentos... Vamos aprimorar... Level 6, boa... Artefatos... Que temos aqui... Equipar... Pluma da morte, ataque mais 8... Vamos equipar... Tapizeira... Tem a mocinha aqui, não tem nada... Perfil... História... Voz... Entendi... G... Reação... Elemental... Afinidade... Ataque... Tá... Ok... Vamos subir aqui... Não dá não... Não dá não... Não dá pra subir não... Caraca mano... Eita... Não era bem isso que eu queria fazer não... Mano... Mano... Até as pedras cara... Tipo... Muito igual... Muito igual mesmo... Cara... Tomara que seja tão bom quanto né... Que realmente... O Zelda... É um excelente jogo... Eita... Eita... Bom... Com essa visão maravilhosa do castelo... A gente vai encerrando com esse vídeo por aqui... Espero que tenham gostado... Não se esqueça de deixar o seu joinha... Se inscrever no canal se não é inscrito... Muito obrigado pela presença de todos... E até mais... Valeu... Falou...